Olá, eu sou a Cris Chotiai e vamos bater um papinho sobre algumas coisas que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Já ouviram alguém falar assim, ah, eu queria tanto aprender a fazer tal coisa, aprender a dançar, aprender a falar uma nova língua, mas a cabeça já não ajuda, eu não sou tão jovem. Tenho certeza que vocês já ouviram, até já falaram essas frases, né? E existe um mito que nós só aprendemos quando jovens e que depois disso, principalmente com o avanço da idade, nós não podemos mais aprender coisas novas. E eu vejo que principalmente quando alguém tem que lidar, uma pessoa de mais idade tem que lidar com aparelhos eletrônicos e tal, celulares, essas pessoas dizem, ah, eu não consigo aprender porque a cabeça não ajuda, né? Tudo bem, por mais que seja mais difícil aprender com o avanço da idade, nós todos somos capazes de aprender sim, claro. O cérebro, ele tem uma coisa que a neurociência chama de plasticidade, ou seja, é possível haver uma reconfiguração. Então, dizer assim, ah, eu não consigo, eu não posso, é uma desculpa, tá? É uma desculpa, é uma crença limitante para não sair da zona de conforto. Todo mundo tem um potencial intelectual. Claro, tem problemas, às vezes, fisiológicos, doenças, mas fora isso, todo mundo é capaz de aprender. Não existem limites para o potencial humano. E o cérebro, ele é capaz de crescer e se adaptar. Aliás, os limites, como eu já disse, são as nossas crenças, são os nossos pensamentos de que nós não podemos fazer, não podemos aprender, não podemos. E tá aí, a ciência diz que nós podemos mudar sim, né? Pode ser que o aprendizado não seja no ritmo que a gente quer e tal, mas cada pessoa tem um ritmo de aprendizado diferente e não tem problema nenhum nisso. Uma coisa que ajuda muito é nós fazermos atividades diferentes, aprender coisas novas para estimular o nosso cérebro. É como treinar numa academia. Um tempo você treina os músculos com os exercícios, depois você muda os exercícios para trabalhar diferentes grupos musculares. E é assim também com o cérebro da gente. É ótimo aprender, mas não adianta ficar só fazendo aquela atividade. É sempre bom mudar de atividades, né? Para fazer como uma malhação mental. Então, é preciso acrescentar sempre coisas novas, atividades diferentes. Isso vai ser muito importante para melhorar a nossa capacidade cognitiva, tá? Não fique se comparando com outras pessoas que aprendem mais rapidamente algumas coisas e você não. Cada um é capaz de aprender sim. Um grande abraço a todos!